Cheguei, gente! Tô aqui com o meu cabelo lavado, porque eu decidi cortar o cabelo, entendeu? No Instagram não dá, eu fico vendo aquelas meninas maravilhosas com esses curtinhos que estão super em alta e eu falei, eu preciso ter um cabelo desse e eu sou assim, né? Vapt-vapt, fico com vontade, faço mesmo, não sou apegada, sou bem desapegada a cabelo, amo mudanças, então cá estou eu. Eu mesma vou cortar o meu cabelo, vamos ver o que dá, né? E sempre que eu quero cortar o cabelo, fazer alguma mudança, eu ligo a câmera pra mostrar pra vocês o que eu faço, porque às vezes que eu não fiz isso eu me arrependi depois de ter mostrado pra vocês como que eu fiz e vocês me cobram bastante. Então dessa vez eu tô com a câmera ligada, já lavei o meu cabelo e vamos lá, né, gente? Vou desembarassar aqui, eu pesquisei alguns vídeos pra ver como que eu ia fazer isso e assim, basicamente, o corte é um corte reto, é um curtinho reto. Dá um pouco de medo? Dá um pouco de medo. Mas quem é desapegada entende que vai dar bom, vai dar bom. Ó, eu vou dividir o meu cabelo bem no meio, retinho. Eu tenho franja, né? Mas não tem problema, eu posso usar esse corte com franja ou prender ela com grampinho, como eu tenho feito. Vou mostrar pra vocês como que eu penso em fazer com a franja depois, tá? Então, penteei todo o meu cabelo, meu cabelo tá repicado nas pontas, mas aqui em cima não, ó. Por exemplo, a primeira camada do meu cabelo tá grande, tá vendo? E como eu quero um corte reto, vai dar super certo, vai ficar reto. Aqui também eu vou dividir no meio. Vou mostrar uma foto pra vocês de mais ou menos como que eu quero, tá? Algumas fotos vão estar passando aqui pra vocês verem. Eu quero ele bem retinho e chanel, não vou cortar tão curto, porque eu também uso meu cabelo cacheado, né? Liso e cacheado, depende da minha vontade. Então, eu vou cortar ele um pouquinho maior do que eu penso em deixar, porque o cabelo molhado, vocês sabem que quando seca, dá uma encurtada. Então, eu não vou cortar já bem curtinho, porque quando secar vai sobrar nada de cabelo, né, gente? Eu quero meu cabelo mais ou menos aqui. Eu vou pegar um amarradorzinho e prender mais ou menos na altura que eu quero, tá? Vou primeiro prender dos dois lados, depois eu ponho aqui mais pra baixo. Primeiro eu prendo, então, ó, aqui eu vou pôr mais pra baixo. Ó, não sei se vai dar pra ver, mas ele tá exatamente aqui. Bom, se eu cortar aqui, eu vou tirar, ó, mais de cinco dedos, tá vendo? Ó, cinco dedos aqui, então dá uns sete dedos. Gente, eu acho que eu vou pôr mais pra baixo pra ir aos poucos, né? Não vamos ser tão loucas assim. Quando eu junto aqui, ó, eles dão certinho no mesmo lugar, tá vendo? Ó, aqui dá cinco, seis, sete dedos certinho, ó. Antes tava dando bem mais, tá vendo? E aí pra tirar essa parte aqui, ó. Aqui está a minha tesoura. Primeira vez que eu tenho medo, gente. Foi. Eu tô numa fase muito desapegada da minha vida. É bom que cresce esse cabelo mais saudável, sabe? Ó, vou dar só uma paradinha. Vou deixar bem retinho. Ih, foi, não. Ó. Tcharam. Parece que foi. Ficou um chanelzinho retinho. Ai, tô feliz. Ó. E eu queria bem reto mesmo pra ponta ficar bem reta, tá vendo? Ah, eu acho que eu vou amar e vai ficar exatamente como eu queria. Ó, deixa eu só fazer assim pra vocês entenderem. Eu realmente queria um chanel assim, reto. Onde eu pudesse fazer a minha chapinha com ondas e ele ficar daquele jeito bonitinho, né? E quando eu cachear o meu cabelo, também ficar cacheado. Ó. Ele vai ficar, tá vendo? Mas hoje eu vou finalizar ele liso com ondas. Nossa, eu tô muito feliz. Tava muito me coçando pra ter um chanel, gente. Bom. Ó. O próximo vídeo eu posso fazer finalizando o cabelo com esse corte, tá? Vamos combinar pro próximo vídeo. Hoje eu vou secar ele e vou finalizar ele com ondinhas. Vamos ver como que vai ficar. Ó o que saiu do meu cabelo. Tudo isso. Mas eu tô muito feliz. Ficou mais leve, sabe? Eu já tava numa fase, numa vibe de mudança. Adios, cabelito. Agora eu vou secar todo o meu cabelo, tá? Bora. Bem Dora Aventureira, né? Olha, isso aqui mostra que o cabelo realmente ficou reto. Do jeito que eu queria, exatamente. Agora vamos para a chapinha. Bom, eu vou alisar o meu cabelo, tá? Só com chapinha e já venho pra mostrar pra vocês como que vai ficar. E depois a gente vem fazendo as ondas. Gente, voltei, ó. Fiz minha chapinha. Fiz uma chapinha bem reta mesmo. Virei pra frente, nem pra dentro, nem pra fora, ó. Pra ficar o mais reto possível. Apesar do cabelo sempre entrar um pouquinho, né? No meu caso. Ele até que ficou retinho, tá vendo? Aí se sobrar uma pontinha ou outra aqui, ó. Por exemplo, tô vendo essa. Vem com a tesoura e corta. Pra ficar retinho. Entendeu? Mas no geral, deu muito certo. Ó. Era exatamente esse chanel reto que eu queria. Que dá pra deixar o cabelo cacheado. Dá pra deixar o cabelo ondulado. Que no caso tá só liso. Eu vou ondular ele ainda. Calma, só queria mostrar pra vocês. Que deu muito certo, gente. Tô muito realizada. E voltei, ó. Fiz umas ondinhas bem bagunçadinhas. Eu gosto dessas ondas depois de um tempinho, tá? Ó a franja aqui toda pra cima. Eu gosto depois de um tempinho que elas começam a cair. Ficam bagunçadinho. Mas, gente, eu amei. Era o cabelo exatamente como eu queria. Chanelzinho que dá pra usar de todos os jeitos, ó. Amei muito. Me contem aqui embaixo o que vocês acharam, tá bom? Trouxe vocês junto com essa loucura que eu já queria fazer. Mostrar pra vocês como eu faço as coisas sozinhas em casa quando eu tenho... Quando me bate aquela vontade louca, tá? E tô muito feliz com o resultado. Me contem aqui o que vocês acharam. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.